E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? O site de hoje é voltado para aquela galera que quer aprender um pouco mais sobre o inglês, quer melhorar a sua audição, enfim, melhorar o vocabulário, saber como que fala determinadas frases. E é um site bem bacana porque ele utiliza trechos de vídeos, de filmes e outros tipos de conteúdo de áudio e vídeo. E ele funciona de uma forma muito simples. Eu vou tirar esse quadrinho aqui e vou navegar no site com vocês. Vamos lá. Bom, já de cara aqui, nós podemos ver que a gente digita uma frase em inglês. E aqui tem uma legenda em inglês e uma legenda em português. Na hora que eu der play, ele vai mostrar cinco vídeos seguidos de pessoas falando essa frase que está digitada aqui. Bom, como eu falei, são cinco frases que ele mostra, são cinco trechos de vídeo que ele mostra. Por quê? O cara que criou esse projeto, ele quer ganhar uma grana com esse projeto, obviamente. Então, se você quiser ver todos os 127 exemplos que ele tem de vídeos falando essa frase, você tem que pagar um valor. Mas, você pode colocar uma outra palavra aqui, por exemplo, esse an. Ele vai buscar mais exemplos. No caso, não tem mais nenhum exemplo aqui. Então, vamos colocar uma outra frase aqui. Viu que bacana? Então, assim, esse site, pra você treinar o seu vocabulário, treinar a sua audição e ver a frase que você ditou ali em um contexto. E é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like. Aumenta um site legal que você gostaria de ver aqui. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu!